Olá pessoal, eu sou o Sargento Lisboa, aqui do Tático Móvel do 13º Batalhão. Eu estou aqui ao lado da minha guarnição, Cabo Michel e Cabo Costa. Então pessoal, o motivo desse vídeo aqui é para a gente tentar sensibilizar as pessoas, porque agora está chegando as festas de fim de ano, ok? Então a gente tem muitas crianças carentes aqui na nossa região, que se a gente não mobilizar, elas, sei lá, não vão conseguir ganhar um presente de Natal. Então eu estou solicitando as pessoas, você que está assistindo esse vídeo aí agora, para nos ajudar a arrecadar brinquedos, né, para menino, para menina, para que sejam distribuídos agora no Natal, mês que vem. Bacana? Então você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, me ligando pelo 9194-4080, que eu vou até você buscar a doação, ou então pode deixar aqui na sede do nosso batalhão no bairro Planalto, né, o 13º Batalhão aqui na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 2300, pode deixar sua doação aqui, será importante para nós. E se você, por algum motivo, tiver alguma dificuldade em fazer algum tipo de doação, apenas o ato de compartilhar esse vídeo já nos ajuda bastante. Bacana? A gente precisa da sua ajuda, vamos ajudar o Natal dessas crianças, e contem com a gente aí, a Polícia Militar, para poder ajudar você aí nas ruas, ok? Um forte abraço e valeu!